Olá, estamos de volta com mais um Saúde em Dia. Hoje nós vamos trazer para conversar com vocês um médico otorrino-laringologista que vai nos falar um pouco da sua especialidade. Olá, doutor Luciano, seja muito bem-vindo no nosso programa. Como é que está? Obrigado, tudo bem. Então, está joia. Doutor Luciano, ele é otorrino-laringologista, formado pela Universidade de Taubaté, é mestre pela Unifesp, hoje trabalha no hospital regional e na sua clínica própria. Não é isso? Isso mesmo. Perfeito. Doutor Luciano, vamos começar o nosso papo aqui falando um pouco do clima. Afinal de contas, a gente está saindo do inverno agora, períodos de seca, umidade muito baixa, e isso sempre está associado com problemas respiratórios, que é algo que te atinge diretamente lá no seu trabalho. Não é verdade? Exatamente, Alisson. As doenças respiratórias, o ideal é que a gente defina nesse nosso papo em doenças agudas e doenças crônicas. As doenças agudas são essas que a gente tem, os resfriados, as gripes, episódios de rinite, episódios de sinusite, que são pontuais. Ela acontece, vai embora e a pessoa retoma a vida normalmente. Aqui, para a gente, para a gente falar um pouquinho mais de sequelas, seria importante que a gente esmiuçasse melhor as doenças crônicas. Correto. Então, a gente pode dividir em idades diferentes, que eu acho que vai ficar mais didático para todo mundo. Criança e adulto? Exatamente. Então, nas crianças, a obstrução nasal, ela geralmente é ocasionada, se for crônica disso que a gente está falando, ela é ocasionada, por exemplo, por uma hipertrofia da adenoide. Perfeito. E isso é muito importante na nossa área, ou seja, o otorrino e o dentista vai tratar, porque muitas vezes os pais, os avós, preocupados com o desenvolvimento dos dentes da criança, levam primeiramente no dentista, no odonto, pediatra. Sim, e isso a gente já está acostumado a ver nos nossos consultórios. Exatamente. A criança chega com algum tipo de malformação, né, que não foi completa, e aí é possível tratar odontologicamente, mas tem que ser, na maioria das vezes, em conjunto, tem que ser um tratamento interdisciplinar. Exatamente, porque o otorrino vai permeabilizar esse nariz, possibilitando, então, a entrada, aliás, o funcionamento normal do nariz e o desenvolvimento adequado do terço médio da face. Correto. E o dentista, o odonto, pediatra, então, vai atuar corrigindo os dentinhos, né, deixando... Sim, na parte odontológica, a gente utiliza muito o aparelho ortodôntico, né, na qual expande a maxila, tem toda essa... a ortopedia, né, a ortopedia facial ali. Então, essa parte, a gente, o dentista, nós dentistas, conseguimos tratar bem. Agora, esse aumento da permeabilidade, como é feito isso na parte que o otorrino faz, na parte médica? Algum envolvimento cirúrgico? Isso, muitas vezes a gente precisa partir para uma cirurgia, mas logicamente que a cirurgia é sempre a última atitude. Então, a gente tem que fazer um exame muito bem feito, descobrir aonde que está o probleminha, se é uma hipertrofia de adenoide, se é uma alergia muito intensa, ou seja, que tipo de problema é esse, em compreender muito bem isso, e aí, então, optar pelo caminho clínico ou, algumas vezes, o caminho cirúrgico. Correto. E no adulto, como é que funciona isso? Isso, a doença crônica, né, no adulto? Isso mesmo. O mal, a obstrução nasal, principalmente no adulto, traz alguns problemas, principalmente relacionados ao sono. Então, é aquele paciente que dorme de boca aberta também, igual a criança, ronca, né, muitas vezes baba no travesseiro. E você pode dizer, assim, melhor, o conhecimento que a gente tem com relação a isso não é muito grande, mas a respiração bucal modifica o pH da boca, né, e isso pode trazer, ser uma das causas de mau hálito. Também. Realmente, o mau hálito, ele pode ser em função disso, sim. Porque você cria condição para a bactéria, né, estar se proliferando ali, né. Na boca. É, na boca. Isso mesmo. Entre outras coisas. Sim. Mas um fator que eu acho interessante é a questão do sono. Quando o paciente não tem um sono adequado, isso vai repercutir na sua vida até social. Porque ele não tem o mesmo desempenho no trabalho, não tem uma mesma disposição, né. Tem casos de pacientes que dormem quando sentam numa sala de espera, não é verdade? Exatamente. E aí que talvez o otorrino tenha que interferir, não para curar só o problema do nariz, mas para curar também o problema social, não é verdade? Isso mesmo. O sono, ele hoje faz parte já do mitié do otorrino laryngologista. Então, a gente sempre se preocupa quando o paciente chega com uma queixa de obstrução nasal, de entender como é que está esse sono, né. Então, é muito importante que a gente compreenda isso e tome algum tipo de atitude para que ele ganhe qualidade de vida. Correto. Como isso é uma coisa que acontece muito lentamente, a gente vai se acostumando com isso. Ou seja, a gente vai não dando mais importância para a qualidade de sono. Dormir na sala de espera torna-se normal. Correto. Parar o carro porque não está aguentando mais dirigir, torna-se normal. Isso não é normal. Correto. E muitas vezes o nariz é que é o culpado de uma noite muito ruim. Então, é só a gente se colocar na posição. Quando a gente tem um resfriado muito forte, que o narizão fica entupidão, etc. A gente levanta no dia seguinte e fala, nossa, que noite ruim de sono que eu tive. Correto. Então, você imagina a pessoa que tem isso cronicamente. Isso, de repente, poderia ser, às vezes a pessoa não parou para perceber isso, mas poderia ela, ouvindo a gente conversar assim, olha, nossa, eu realmente durmo mal, tenho algum problema, eu posso ter, de repente, uma adenoide. Se fala assim, eu tenho uma adenoide, mas é um crescimento anormal dela na qual obstrui a respiração. Exatamente. E aí, vale enfatizar que esse trabalho conjunto do otorrino cuidando da permeabilidade nasal e do pediatra, o odonto-pediatra cuidando da parte da boca e muitas vezes a gente também precisa do apoio da fonoaudiologia para adequar o posicionamento de língua, esse trabalho interdisciplinar é fundamental. Sim, a fonoaudiologia também, ela se faz presente, né? Exato. Eu acho que, na verdade, todas as áreas médicas, hoje em dia não existe mais médicas odontológicas, não existe mais o profissional que trabalha sozinho, né? Isso mesmo. Isso foi coisa do passado, né? Exato. Hoje em dia a ideia é trabalhar junto, né? Doutor Luciano, na sua clínica, o que mais você percebe? Qual é o problema maior que tem que você trata na sua clínica? Qual que é o maior problema da população hoje? Ah, eu diria para você que, sem dúvida, é essa questão alérgica. Questão alérgica. Alérgica. A alergia, ela tem, ou seja, a incidência de alergia na população tem aumentado muito. Existem várias especulações, né? São especulações que não têm embasamento científico completo, ainda sério, mas existem especulações com relação ao nosso tipo de alimentação, ao nosso estilo de vida. Correto. Ao uso indiscriminado de produtos químicos que a gente nem faz ideia, a gente quando come uma carne ou está mesmo respirando o ar do dia a dia, a gente não faz ideia da quantidade de produto químico. Vai comer um peixe, por exemplo, a gente não sabe de que localização de mar que veio aquilo lá e como é que está aquela água. Entendi. Então, mas sem dúvida nenhuma, hoje a alergia respiratória, ela aumentou, vem aumentando, isso mostrado por trabalhos, a incidência da nossa população. Você acredita que isso se, vamos dizer assim, antigamente não tinha alimentos processados, era muito mais difícil. A química presente em tudo hoje que a gente tem, você acha que isso interfere também? Ou não? Não existe nada que comprove? Então, cientificamente a gente não tem embasamento para isso. Correto. Mas existem especulações muito fortes com relação a isso, ou seja, é esse, quando se analisa, o que que se mudou nos últimos 40, 50 anos? Mudou-se a alimentação, mudou-se o estilo de vida? Então, acredita-se fortemente que são essas duas linhas que vão, que estão desencadeando essa reação do nosso organismo. Porque alergia nada mais é do que uma reação exagerada da nossa defesa. Entendi. Então, muita gente acha que ter alergia é, comento-se popularmente, é baixa imunidade. Pelo contrário, a alergia é uma exacerbação da sua imunidade. Correto. Ela está excitada, né? Exatamente. A hora que você entra em contato com o alérgeno, que é o que está no ambiente... O que provoca alergia. O que provoca alergia, o organismo reage àquele alérgeno exageradamente. E como é que você trata ele? Antialérgico? Isso mesmo, né? De uma forma básica é isso. Mas hoje é muito importante que a gente oriente, ou seja, a gente não consegue compreender a medicina, ainda não consegue compreender completamente a fisiopatologia, ou seja, a forma que a doença se desenvolve, mas a gente já tem algumas armas na mão. Entendi. Então, é muito importante que além do remédio, o paciente seja muito bem orientado. Ele consiga compreender quais as limitações que nós médicos temos com relação ao tratamento, mas qual é a função dele nesse tratamento. Perfeito. O paciente é muito importante. Ele tem que entender o que é a doença dele para que ele consiga nos ajudar. Se ele não for nosso parceiro nisso aí... Correto. Ele é parte integrante do tratamento, né? Parte integrante. É diferente, por exemplo, dele, que nem a gente comentou no início, né? Ele lá com uma gripe, por exemplo. Eu dou um antialérgico, um antiinflamatório, um analgésico para ele, dependendo do quadro. Ele vai tomar cinco dias, sete dias, depois tá bom. Acabou o problema. Mas a doença crônica é diferente. A doença crônica requer que o paciente colabore, que ele ajude, que ele entenda o que tá acontecendo com ele e que ele faça parte do tratamento. Correto. Pensando nisso, por exemplo, um caso de paciente que vem à nossa clínica odontológica, a gente percebe que ele tem realmente uma malformação, isso causa uma obstrução nasal, é tratado a parte odontológica, né? E aí ele é encaminhado para o otorrino. Depois do tratamento, ele precisa ficar fazendo algum tipo de manutenção, tem que sempre as consultas periódicas, tem recidiva a isso? Ah, muito provavelmente ele vai continuar o acompanhamento. Porque se a gente tá falando de uma doença crônica, é importante que ele volte rotineiramente, né? E aí depende de caso pra caso, mas ele volte rotineiramente pra bater um papo, até pra ver que efeito que tá tendo aquele tratamento. É como aquele paciente que tem problema de vista, ele tem que ir normalmente ao oculista dele. Exatamente. Aquele paciente que teve um problema respiratório, normalmente ele tem que ir ao otorrino dele. Exatamente. Quando a gente fala de criança, nesse sentido, a criança tá em crescimento, o terço médio da face, os dentes, etc. Ele vem e faz o tratamento com você. Depois de um tempo, você vai pedir, olha, volta pra gente ver como é que cresceu esse dente, como é que tá o posicionamento de língua, como é que tá o palo, é isso mesmo. É isso. Na odontologia ele só toma alta depois do crescimento completo, né? Na parte ortodôntica ali, né? E depois de ter estabilizado isso, né? Isso é estabilizado com o aparelho móvel, depois de um tempo, né? Mas ele tem que fazer durante um bom tempo, até ficar tudo 100%. Eu diria alguns anos ali, né? Não é curto, não. Não é curto. É alguns anos. Com o dosco é a mesma coisa, ou seja, o raciocínio é exatamente esse. Se aquele é a alteração, uma alteração que a gente não tem domínio completo, ou seja, a medicina não consegue compreender completamente a doença, a gente vai ter que acompanhar, mesmo porque o paciente pode ter alguma recaída. Perfeito. Essa recaída, a gente vai ter que auxiliá-lo novamente pra reequilibrar essa função nasal, a função da garganta, a função do ouvido, etc. Perfeito. Doutor Luciano, o papo tá muito bom. Tem assunto pra gente falar mais meia hora ainda, né? Ou muito mais, né? Mas eu te agradeço pela presença. É um prazer ter um profissional tão bem qualificado, né? Aqui sendo entrevistado pra gente. Uma oportunidade pro pessoal de casa ter um acesso, um conhecimento mais específico, e uma orientação. Muito bom. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi um prazer estar conversando com todo mundo. Espero que minha função tenha sido ajudar. É isso que a gente, nós profissionais da saúde, a gente sempre busca isso aí. Correto. Doutor Luciano, ele trabalha aqui em Itaubaté, né? E teria acesso facilmente aí a todo mundo que quiser entrar em contato com você. Tá aí, à disposição. Muito obrigado. E a vocês de casa, uma boa semana e até o próximo Saúde em Dia. Música Música Legenda Adriana Zanotto